O acordo possibilita a criação da unidade canina dos aeroportos de Nacala em Nampula e Pemba em Cabo Delgado no segundo semestre deste ano. A seleção desses aeroportos baseia-se em um estudo sobre a presença e potencial circulação de produtos da fauna bravia. Dada a proximidade com a reserva de Niassa e o Parque Nacional no Guilé em Zambésia. Este memorando vai estender por todo o país nos aeroportos internacionais as unidades caninas que a NAC tem vindo a criar ao longo desse tempo. E temos visto resultados incomensuráveis do ponto de vista não só da prevenção dos crimes contra a vida selvagem, mas também na segurança aeroportuária dos aeroportos. Nesse âmbito, a implementação das unidades caninas evitará que os aeroportos de Nacala e Pemba se tornem locais de trânsito ilegal de produtos da vida selvagem. Pode primeiro criar perigo para a segurança da fabricação aérea, mas sobretudo assegurar que as espécies proibidas, a nossa fauna bravia, não possa ser exportada ou levada para o estrangeiro de forma ilícita. Como sabemos, há países que tentam derrubar animais, rinocerontes, elefantes e retirar os cornos e de forma fraudulenta retirar os cornos para os países no exterior. Atualmente, o país conta apenas com uma unidade canina operacional na cidade de Maputo, destacando a importância da expansão para os aeroportos de Nacala e Pemba. Atualmente, o país conta da expansão para os aeroportos de Nacala e Pemba.